Música Fique de pé Vamos ler uma passagem que está em 1 Pedro No capítulo 1, verso 13, alguns versículos 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, alguns versículos E diz assim, eu vou me adiantando O título é Exortação à Santidade Portanto, singindo os lombos do vosso entendimento Sede sóbrios e espera inteiramente na graça Que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo Como filhos obedientes Não vos conformando com as consciências Que antes havia em vossa ignorância Mas, como é santo aquele que vos chamou Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver Por quanto escrito está Sede santos porque eu sou santo E se invocais por pai Aquele que sem acepção de pessoas Julga, segundo a obra de cada um Andai em temor Durante o tempo da vossa peregrinação Sabendo que não foi com coisas corruptíveis Como prata ou ouro Que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver Que por tradição recebestes dos vossos pais Mas, com o precioso sangue de Cristo Como de um cordeiro imaculado e incontaminado O qual, na verdade, em outro tempo Foi conhecido antes da fundação do mundo Mas, manifestado nesses últimos tempos Por amor de vós E por ele, credes em Deus Que o ressuscitou dos mortos Ele deu glória Para que a vossa fé e esperança Estivesse em Deus Purificando a vossa alma na obediência à verdade Para amor fraternal não fingido Amai-vos ardentemente uns aos outros Com um coração puro Sendo de novo gerados Não de semente corruptível Mas da incorruptível pela palavra de Deus Viva e que permanece para sempre Porque toda a carne é como erva E toda a glória do homem Como a flor da erva Secou-se a erva e caiu a sua flor Mas a palavra do Senhor permanece para sempre E esta palavra Que entre vós foi evangelizada Fale comigo Mas a palavra do Senhor Permanece para sempre E é esta É a palavra Que entre vós foi evangelizada Vamos orar Pai amado e Deus Em nome de Jesus Nós começamos aqui Senhor Mais um desperta Susano Crendo que o Senhor vai fazer Pai o que nós não podemos Derrama a tua glória neste lugar Opera maravilha Senhor Independente de qualquer De tudo que acontecer O Senhor fará a diferença neste lugar O Senhor fará a diferença neste lugar O Senhor fará a diferença neste lugar Em nome do Senhor Jesus Aplauda ao Senhor